Sou feliz, bate na palma da mão, que esse sangue é de raiz Bate na palma da mão, que esse sangue é de raiz Bate na palma da mão Aê, é isso aí, é essa alegria Daí meu amigo Tiago E aí gente, aí esse é o cara Sidney, por favor, faça a entrevista ao meu amigo Tiago aqui Porque ele deu todas as coordenadas pra você Ele é meu amigo, mas eu deixo o passo pra você Esse trabalho bonito Ah sim, boa noite Tiago Boa noite Sidney Tudo bem, tudo bem que você tem idade pra ser meu filho Deixa eu ver, um, dois, três, abafa, 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 abafa Mas tudo bem, olha só O que eu quero primeiramente te parabenizar Tiago É pelo, conforme nós vinhamos falando O teu carisma Obrigado O teu carisma ali na rede social, né? Ali conforme aquela, aquele cartaz que nós fizemos sobre sua vinda ao programa E fala assim, como é que você, como é que você viu isso? Da aceitação do apoio que as pessoas ficaram te passando Como você viu isso? É, bem, primeiramente uma boa noite a todos O seu carisma, né? É, respeito de carisma é uma coisa que já nasceu comigo, graças a Deus Carisma quem tem de montão também O seu Valci Ferreira, que eu conheci ele na feira Meu falecido pai era feirante E carisma já vem comigo, já vem na essência Eu gosto de conversar mesmo E ali nas redes sociais eu sou o Tiago do Carmo Sou eu mesmo E a aceitação foi muito legal Isso pra mim é tudo novo É, eu fiquei demorando algum tempo pra mim vir aqui na TV Porque eu sou meia-versa da televisão e tal Mas o Valci não, vamos lá e tal Aí a respeito de querer mostrar meu trabalho aqui através da minha música Que eu gosto de escrever a respeito de música social E demonstrar aqui no programa em primeira mão pra vocês Isso aí E assim, o que eu acho assim, muito interessante Não, porque eu tenho uma coisa assim, Tiago Eu já falei com o Valci Ferreira Que eu não posso mais falar bastante Então eu já ia falando bastante, por isso que eu cortei Mas abafa isso também Abafa Olha só, Tiago O que eu achei assim, importante A sua preocupação que você tem Através da sua letra que você vai mostrar daqui a pouco A preocupação que você tem de mostrar a coisa do trabalho Do trabalhador A sua preocupação social Eu achei isso muito importante Embora que, né Assim, você se dedica também a falar de amor, né E eu gostei muito disso Eu tenho gostado muito ali do seu caminhar na internet Agora conta pra mim uma coisa Como foi que você começou na música? É, eu comecei praticamente na barriga da minha mãe Minha mãe é salgueirense Carioca da gema Meu falecido pai Miracemense E essa miscigenação de cultura já vem de berço E eu aos oito anos pegava panela Tampa de cozinha lá E fazia uma batucada Mas montei meu primeiro grupo aos dezesseis anos Em Miracema, estado do Rio E daí vim trilhando E aos poucos tô indo nessa Nessa levada Que é levar o samba de raiz A sua essência A sua história O samba de terreiro Que eu prezo muito Que eu sou daquele tipo de cara Que gosta de proteger o trabalhador De proteger a classe A classe mais desfavorecida Em meio de tudo no mundo Então eu levo isso pra minha música Pra as pessoas se tocarem Pra os governantes Tentar agir da melhor forma Através da música E o que eu prezo é escrever música Você então é de Miracema? Sou de Miracema, estado do Rio de Janeiro Então você também, além de cantor É compositor É Eu sou Eu não me julgo um cantor Que as pessoas vão observar Eu sou Eu posso me julgar um compositor Cantor Porque eu decidi escrever música Pra mim cantar Porque Todas as músicas que eu escrevo Eu escrevo sempre no eu Eu visando a minha história A minha realidade Entendeu? Muito bacana Porque assim Tiago, o que acontece? Eu vi você aí cantando uma música E você Não sei se você Não domina ela Mas eu gostaria que você Deixasse um pedacinho dela aí Essa música de um De um grande mestre Pra quem não sabe O cara que escreveu essa música aqui Ele tá de parabéns Jorge Aragão Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Valsir Ferreira Por causa de briga que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro 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 Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é pote estandache Que lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço Só peço o favor que tu tenhas cuidado As coisas não andam tão bem pro teu lado Assim você mata a rosinha É muito bacana isso, né, Tiago? A gente sentir essa coisa por uma melodia Por uma canção, né E você, assim, falando que você não é cantor Mas, no mínimo, você interpreta bastante bem Esse rapaz, gente Vocês têm que olhar o quê? Para nós, assim, a gente vê surgir um talento A gente vê desabrochar, assim, uma flor do samba Entendeu? A gente vê um fruto desabrochar no samba Eu tenho, assim, comigo Que eu estou vivendo um momento histórico Obrigado, obrigado Eu tenho por mim, entendeu? Só não pode me fazer chorar Porque eu choro a tu Não, eu vejo essa estrela, Tiago Obrigado Eu tenho o costume de saber conhecer Quando eu vejo uma estrela brilhando, despantando E você vê, porque você comentava ali no Facebook Sobre uma pessoa que viu sua música E fez um comentário Fala para mim sobre isso Ontem eu estava, eu tinha chegado para almoçar em casa Abri o Facebook, é de praxe Aí eu peguei Eu tinha mandado essa música para a cantora Tereza Cristina Música Trabalhador Aí ela pegou, mandou Mandei dia 2 de março Eu lembro que fosse agora Eu abri ontem o Facebook Mostrei na minha mãe Falei, parabéns, Tiago Bela música, continue compondo Aquilo ali foi uma energia muito positiva Por parte dessa cantora Eu olhei e achei que era fake Não, realmente Era a cantora mesmo, elogiando E não é o primeiro artista Também tem o Wallace Viana Que é um amigo que eu tenho desde 2006 Escreveu Beijinho no Ombro Está aí nas Paradas de Sucesso Mas eu venho sempre no meu quietinho, na minha E quero fazer o meu papel Que é escrever minha música E mostrar para vocês uma música Que está guardada aqui Todos vão gostar com o nome dela É Trabalhador Então, o que te motiva a escrever, a cantar? O que te motiva? Boa pergunta O que me motiva é simples É simples dizer para a senhora Para todos os amigos que estão me assistindo O que me motiva é o morro Simplesmente eu sou do morro Eu prezo pelo morro Eu sou um cara extremamente educado Prezo pela índole Eu prezo por tudo que vem do morro Por quê? O carnaval vem do morro O que me inspira é a minha realidade É a minha forma de ver a vida no morro Mas só que eu tenho que levar para o asfalto O que se tem no morro No morro tem gente de bem É lá que se mora o samba É lá que me sinto bem Essa é o nome de uma outra música minha Que se chama No Morro É isso que me inspira É simples As coisas simples Nas pessoas simples Como essa Porque assim A música tem um dom de nos abrir portas E a letra Às vezes uma letra que nós escrevemos Que mostra um contexto social Ou alguém que retrata uma pessoa da sociedade Aquilo nos abre portas Eu quero aqui te fazer uma oferta Eu quero te ofertar uma música Que assim, de repente não era para eu fazer sucesso com ela Mas de repente você pode fazer sucesso com ela É... Rodrigo, pega o violão ali dentro Pega o violão ali dentro Vai fazer um improviso Vai fazer um improviso Vai fazer um improviso Vai fazer um improviso Olha só, eu quero que você ouça E se você gostar Eu gostaria que você A gente, assim A gente até te dá uma mão aí Para você gravar alguma coisa E você mostrar Deixa ali o menino chegar aqui Chega aqui Senta aqui Não vai aparecer não É que o meu violonista não quer aparecer na cancha É tímido Ele é tímido Eu também sou tímido Eu só gosto de ficar de frente Um monte de câmera Então eu vou te mostrar Eu estou te presenteando essa música Muito obrigado Se você desejar e querer Porque fala desse nosso povo Então Menina bonita que mora na favela Lá vem ela, lá vem ela Menina bonita que mora na favela Lá menor Lá vem ela, lá vem ela Menina bonita que mora na favela Lá vem ela, lá vem ela Menina bonita que mora na favela Lá vem ela, lá vem ela Se arruma num repente Seu cabelo é permanente Seu aplique é do bom Ele é num canecalon Menina da favela É muito vaidosa Tá me apertando o cavalo Quando isso ela fica muito afrosa O que você achou dessa música? Pô, essa música Você toca de ouvido? Você toca? Ele toca O nosso cavaquinista chegou aqui Tira a mochila, rapaz Vem aqui Não tem problema Tira aí a mochila Vem aqui Vem aqui Vamos falar de samba Menina bonita que mora na favela Lá vem ela, lá vem ela Menina bonita que mora na favela Lá vem ela, lá vem ela Se arruma num repente Seu cabelo é permanente Seu aplique é do bom Ele é um canecalon Menina da favela É muito vaidosa Quando falam isso Ela fica toda prosa Menina bonita que mora na favela Lá vem ela, lá vem ela Menina bonita que mora na favela Lá vem ela, lá vem ela É tudo no improviso Arma um barraco Arrasa quarteirão Só pensa em se casar Entregou seu coração Ela faz da vida O seu grande lazer Menina da favela Eu gosto de você Menina bonita que mora na favela Lá vem ela, lá vem ela Menina bonita que mora na favela Lá vem ela, lá vem ela Muito obrigada Como é o seu nome? Michel, seu Michel Seu Michel, ele já falou Já deu as credencial Obrigada, tá Michel? Muito obrigada É assim, rapaz Apertando meu lutador Olha só, vou te falar Soldado no cartel Tá pedindo serviço, Michel Michel, agora viu uma coisa muito séria E aí, Thiago O que você achou? Pô, gostei dessa música Então eu vou gravar a dor O Valciva me permitiu Aquela primeira que ele apresentou Eu já tinha comentado com ele A respeito dessa música Eu gosto de Canto pra gente sambar Eu gosto de música assim E agora, Michel O que você vai apresentar pra gente? É, já que a gente tá falando de samba Eu tô muito ansioso Muita gente em Friburgo Tá querendo escutar essa música É uma música que eu escrevi Pensando friamente Delicadamente no povo brasileiro No povo braçal trabalhador O nome dessa música é simples Trabalhador Novamente aí Muito obrigado aí TV Friburgo Obrigado, Valci Ferreira Seis horas Da manhã dessa colina Na mochila minha marmita E no peito uma esperança Eu pego O busão sempre lotado Um bom dia pelo rádio E um só ouvido trocador Um povo que acorda cedo Pintor, servente, pedreiro Apertado não tem mordomia Batalha a vida todinha Humilde, amigo, irmão Honesto, de pé no chão O vão Sorri nas dificuldades Não perde a dignidade Essência que aprendeu na vida Na luta do seu dia a dia Com chuva, com sol, trovão Seu nome é disposição Eu sou Trabalhador 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 Eu sou Trabalhador Um povo que acorda cedo Pintor, servente, pedreiro Apertado Apertado não tem mordomia Batalha a vida todinha Humilde, amigo, irmão Honesto, de pé no chão O vão Sorri nas dificuldades Não perde a dignidade Essência que aprendeu na vida Na luta do seu dia a dia Com chuva, com sol, trovão Seu nome é disposição Eu sou Trabalhador 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 Trabalhador, abençoe ó Deus todos os trabalhadores, livrai de todo o mal Pois vivemos num mundo de inveja e ganância, precisamos de tua proteção Sei que nada de melhor para o homem, do que ter de comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho Trabalhador, ferreiro, vendedor, padeiro Trabalhador, manicure, camelô, barbeiro Trabalhador, construíram motoboy, frentista e o sul trabalhador Trabalhador, trabalhador Trabalhador, eu sul trabalhador Gente, bate palma aí, gente, peraí, peraí, respeito ao moço, bigode grosso Olha só, Tiago, eu vou te pedir você que não vá embora, que nós ainda temos que ter mais uma conversa Mas nós, você sabe né, sem patrocinadores nós não temos como trabalhar né E nós temos realmente que valorizar aqueles que tem nos valorizado o nosso trabalho Dá mérito aqui, dá mérito, não é verdade? Vamos chamar então nossos comerciais? TV Friburgo, a TV da família friburguense Aqui, você tem vez, imagem e voz Mas Sidney, diga Vamos continuar conversando com o Tiago? Vamos conversar, Tiago, chega mais meu amigo Balci, garoto, sorriso É Mas que beleza hein, que tô gostando sinceramente É uma coisa suave né É, você realmente dá aquele recado bonito, suas músicas, suas letras, o seu trabalho musical Também excelente hein, você trouxe o seu amigo aí, professor, que deu aquele recado aí É, meu cavalo de nicho É, 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 professor né, ele é fora de ser Teu recado bonito, como é que é o nome dele? Michel, Michel do Carvalho Michel, é, muito bom Mandar um alô pro Orestes aí, meu professor também lá da Imperatriz de Olaria Pro Edmilson do Sabor de Samba e todos os grupos de Nova Friburgo e região Alô Edmilson Falta você hein Aquele abraço meu amigo, você já sabe hein E os parabéns também ao mestre Riquinho lá pela, pelo campeonato e todo mundo lá da, da Vilagem Ah, isso aí, tá vendo? É, mas Só que eu queria falar rapidinho já que tá falando de campeão Não, você é Eu sou bicampeão do Império da Jovem Ah, tá aí, Grêmio Recreativo, Escola de Samba É, bicampeão do Império da Jovem Eu falei que ia vir na TV e pediram, pô Tiago vai com a camisa e eu vim com a camisa Então tá aí, tá focalizada a camisa aí do nosso amigo Tiago aí Fica em pé mais um bocadinho, faz favor Isso, pra todo mundo ver Aê Entendeu? Pode mandar esse recado pra rapaziada Tiago Toca mais uma aí meu irmão Manda pra nós esse recado bonito Vou mandar um recado aqui Essa música que eu fiz A história dela é simples Eu perdi meu pai Eu peguei e fiz essa música Tomando banho, papai do céu mandou o refrão pra mim O nome dessa música é Pai Meu Orgulho Retrata muito a história de meu falecido pai Na singela homenagem Vou cantar agora pra vocês conhecerem Isso aí, aquele recado bonito e a benção do papai É Vai Tiagão Bonito Você foi embora e me deixou sozinho Perdi meu chão, perdi meu caminho Me ensinou a não fazer maldade Vivia rindo nas dificuldades Sua alegria era fazer o bem Adiantar não atrasar ninguém Nasceu num morro de família pobre Inteligente e um garoto forte Cresceu na vida batalhando duro Foi andarilho, saiu pelo mundo Com pouco estudo, não foi vagabundo Inteligente e aprendi a tudo Pai, eu tenho que lutar Hoje aprendi a cantar Pai, eu tenho esperança Eu não sou mais criança Pai, onde você está? Eu sei que está me ajudar Hoje sou um homem feito Orgulho trago no peito Você foi embora e me deixou sozinho Perdi meu chão, perdi meu caminho Me ensinou a não fazer maldade Vivia rindo nas dificuldades Tua alegria era fazer o bem Adiantar não atrasar ninguém Nasceu num morro de família pobre Inteligente e um garoto forte Cresceu na vida batalhando duro Foi andarilho, saiu pelo mundo Com pouco estudo, não foi vagabundo Inteligente e aprendi a tudo Pai, eu tenho que lutar Hoje aprendi a cantar Pai, eu tenho esperança Eu não sou mais criança Pai, onde você está? Eu sei que está me ajudar Hoje sou um homem feito Orgulho trago no peito Orgulho trago no peito Pai, eu tenho que lutar Hoje aprendi a cantar Pai, eu tenho esperança Eu não sou mais criança Pai, onde você está? Eu sei que está me ajudar Hoje sou um homem feito Orgulho trago no peito Saudade do pai Muito bonito Que homenagem perfeita Aplauso, aplauso Está aí O auditório está cheio Que beleza Essa multidão aqui Mas Thiago Eu estou muito contente Com esse trabalho Você veio aqui Mostrando esse trabalho bonito Resistindo Eu sei que você tem Mais coisas lindas para mostrar Mas acontece o seguinte O tempo é curto Mas só que a gente vai voltar Com certeza Você disse tudo Ele está por dentro da sua Como é que é? Vou voltar em breve aqui Para me cantar a tua música Isso A música da dona Sidney Isso Da senhora Da Sidney Você vai cantar a música da Sidney Mandar um beijo Um abraço A todas as senhoras Senhoritas A gente está na semana Na mulher Na semana da mulher Também Lá para Miracema Lá para Miracema Para todos os Amigos Graças a Deus Isso eu vi ali No Face A explosão de amizade Que você tem ali E Thiago As portas estão abertas Para você Sempre Muito obrigado E você vai voltar Eu tenho certeza Com esse trabalho perfeito E deixa eu ver aqui Um recadinho bonito Aqui que mandaram Para você Que maior abraço Aqui Está de Conselheiro Paulino Está vendo Mandando um abraço Matilde Entendeu Mandando um abraço Para você E para Sidney Abraço Matilde E a sua amiga Súnia Coutinho É só agradecer também Ao patrocinador Agradecer a Rafa Gata Uma loja lá de Olaria Também a Construlane Isso Que é o salão JJ Alô Cássia Aquele abraço Esses aí Quem quiser entrar em contato É só entrar em contato Comigo lá no Facebook Viu que beleza Entendeu Nós temos aí Patrocinadores Que dão a maior força Aqui em Nova Friburgo E com isso Falando em patrocinadores Eu peço o nosso comercial Por favor Entre vales Montanhas E rios Uma nova Emoção TV Friburgo A TV Da família Friburguense Aqui Você tem vez Imagem Ivones Friburgo Vem